Acerto, acerto e os pontinhos Acerto, acerto e os pontinhos Acerto, acerto e os pontinhos Porque o bicho vai pegar Enche mais de copo É assim que eu gosto Hoje vou me embriagar Tem ganhada boa Chama logo a sua patroa Porque o bicho vai pegar Sextou, sextou, sextou Vambora toma, que hoje tocou Sextou, sextou, sextou Semana voltura O resto é caô Sextou, sextou, sextou Vambora toma, que hoje tocou Sextou, sextou, sextou Semana voltura O resto é caô Alô meu parceiro, Algo Prozões O bravo da sonfona L5 Puxa E tome sucessão De um araújo Acerto, minuto Pronto, mete, mete Eu já te avisei Pra onde vou sair Não quero mais conversa Chega de insistir Não vou te dar detalhes Para de me provocar Hoje é morro, avião já sabe Onde me encontrar Onde me encontrar Oteco, 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 oteco Oba Já te falei Não vou te enganar Fica tranquilo Eu não vou demorar Vai cair na caixa se tem pra ligar Já te falei e não vou te enganar Liga tranquila, não vou demorar Vai cair na caixa se tem pra ligar Eu já te avisei pra onde for sair Não quero mais conversa, chega de insistir Não vou te dar detalhes, para de me provocar Hoje é modo avião, já sabe onde me encontrar Vou onde me encontrar Boteco, 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 oba Já te falei e não vou te enganar Fica tranquila, eu não vou demorar Só vai na caixa se tem pra ligar Boteco, 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 oba Já te falei e não vou te enganar Fica tranquila, eu não vou demorar Só vai na caixa se tem pra ligar Boteco, 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 oba Já te falei e não vou te enganar Fica tranquila, eu não vou demorar Só vai na caixa se tem pra ligar Ah, que não vou demorar Uh, oh, 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 oh Alô meus parceiros Leó e Audiproduções Mais sucesso Puxa, vambora Acêja o News Ponto Net Acreditei Demais Apostei tudo nesse nosso amor Me entreguei Demais Com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar Onde você está Você foi e levou Minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer A noite eu choro De tanta saudade Uou, uou Uou, uou Só saudade, saudade Saudade Uou, uou Uou, uou Só saudade, saudade Saudade De um Araújo Compartilha que a pancada é segura Vambora Senhor Araújo Acreditei Acreditei Demais Apostei tudo nesse nosso amor Me entreguei Demais Com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar Onde você está Você foi e levou Minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer A noite eu choro De tanta saudade Oh, 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 oh Só saudade Saudade, saudade Oh, oh, oh Só saudade Saudade, saudade Uou, 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 só saudade, saudade, saudade Uou, 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 só saudade, saudade, saudade Leogravações empurrando o sucesso a todo vapor, vambora Quero te encontrar onde você está, você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer, à noite eu choro de tanta saudade Uou, 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 só saudade, saudade, saudade Uou, 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 só saudade, saudade, saudade De um Araújo, de uma pegada diferente Araújo, puxa Acervonews.net Hoje eu só quero beber, só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber, só quero beber Batei uma saudade de você Araújo, autoproduções Aquele abraço, meu patrão, vambora Sim, o Araújo Eu lembrei da danada daquela mulher Vivia se arrastando, beijando o meu pé Mas agora o jogo virou Tô aqui jogado, sofrendo por amor Quantas vezes eu te fiz sofrer Olha pra você ver Tô pagando em tudo E a cada dia a solidão Aperta mais Pelo amor de ter eu Me tira desse sufoco Só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Isso é Tio Araújo Atualizando as paredões Vambora Batei uma saudade de você Quantas vezes eu te fiz sofrer Olha pra você ver Tô pagando em tudo E a cada dia a solidão Aperta mais Pelo amor de ter eu Me tira desse sufoco Só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Mas eu só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber Só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber Batei uma saudade de você Só quero beber Batei uma saudade de você E essa é pra tocar no paredão De um Araújo pra você De um Araújo Leó, gravações Puxa Eu vou pegar a mala e juntar minhas coisas Porque nessa casa eu não entro mais Eu vou pegar a mala e juntar minhas coisas Porque nessa casa eu não entro mais Você só me faz sofrer, não entendo porquê Quanta decepção Agora vou viver, esquecer de ver O mal que tu fez pro meu coração Eu vou caçar outra boca E fazer umas paradas loucas Eu vou caçar outra boca E fazer umas paradas loucas Atualizou! Mais uma vez, hein? Vambora! Vambora! Eu vou pegar a mala e juntar minhas coisas Porque nessa casa eu não entro mais Eu vou pegar a mala e juntar minhas coisas Porque nessa casa eu não entro mais Você só me faz sofrer, não entendo porquê Quanta decepção Agora vou viver, esquecer de ver O mal que tu fez pro meu coração Eu vou caçar outra boca E fazer umas paradas loucas Eu vou caçar outra boca E fazer umas paradas loucas Ai 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 Minha boca, minha boca, na sua boca, sua boca, na minha boca Tudo segura, é pra ver se é o lugar, lugar Chama que é sucesso, tô bravo, tem nome, viu? Tinho para o jogo, bora! Ação de um ponto médico mexe Visualizou o meu perfil E nem percebeu que sou desapegado Fortemente descolado, assim sou eu Na costagem me detona, me critica, mas não soma Querem me diminuir Cada um no seu mundo, meu estado já desvudo Não preciso de mentir Não tô me importando, então vai comentando Minha faixinha aí Tô na faixinha E daí? Não tenho compromisso Ninguém tem nada com isso Só quero curtir Tô na faixinha E daí? Não tenho compromisso Ninguém tem nada com isso Ninguém tem nada com isso Só quero curtir Então pega a visão, parceiro Em vez de observar a vida dos outros Se ligue na sua mente As suas críticas não me atingem Quem manda os outros Visualizou o meu perfil E nem percebeu que sou desapegado Fortemente descolado, assim sou eu Nas costagens me detona Me critica, mas não soma Querem me diminuir Cada um no seu mundo, meu estado já desvudo Não preciso de mentir Não tô me importando Então vai comentando Minha saídinha aí Tô na faixinha E daí? Não tenho compromisso Ninguém tem nada com isso Só quero curtir Tô na faixinha E daí? Não tenho compromisso Ninguém tem nada com isso Só quero curtir Tô na faixinha E daí? Não tenho compromisso Ninguém tem nada com isso Só quero curtir Só quero curtir De um araújo Falando de amor A cintonews.net Se implica, complica, me irrita Quer destruir a minha relação Me usou, bloqueou nossos planos Quer voltar mais comigo, não Se implica, complica, me irrita Quer destruir a minha relação Me usou, bloqueou nossos planos Quer voltar mais comigo, não Quer voltar mais comigo, não Me deixe em paz Em minha vida você não entra mais Me esquece de vez Eternamente você será minha ex Me deixe em paz Me deixe em paz Em minha vida você não entra mais Me esquece de vez Eternamente você será minha ex Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Você vacilou e acabou me perdendo Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Quebrou a cara, então vai vendo Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Você vacilou e acabou me perdendo Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Quebrou a cara, então vai vendo E essa é pra tocar seu coração Me deixe em paz Me deixe em paz Em minha vida você não entra mais Me esquece de vez Eternamente você será minha ex Me deixe em paz Em minha vida você não entra mais Me esquece de vez Eternamente você será minha ex Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Você vacilou e acabou me perdendo Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Quebrou a cara, então vai vendo Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Você vacilou e acabou me perdendo Tá sofrendo, sofrendo, sofrendo Quebrou a cara, então vai vendo Vem com a gente Chegando mais uma Bota no doze Que a pegada é diferente Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Atualizou de novo, viu? Joga no paredão Quer sucesso Puxa, vambora Mas eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu sofro outra vez Eu sofro outra vez Meu mundo desabou Quando você me ligou Falando que encontrou Seu novo amor Eu tô sofrendo muito Foi tudo circuito Dentro do meu peito E me apagou Meu mundo desabou Quando você me ligou Falando que encontrou Seu novo amor Eu tô sofrendo muito Eu tô sofrendo muito Foi tudo circuito Dentro do meu peito E me apagou De repente ela Pede pra voltar Meu coração é vagabundo Tá cansado de apanhar De repente ela Pede pra voltar Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Tá cansado de apanhar Tô nem aí se aceito Sei que ninguém é perfeito Vamos viver desse jeito Não vou me importar Se amanhã não dá mais Ela pode partir Mas se depois resolver Eu estou aqui Tô nem aí se aceito Sei que ninguém é perfeito Vamos viver desse jeito Não vou me importar Se amanhã não dá mais Ela pode partir Mas se depois resolver Eu estou aqui É só jogar no paredão Leó, produções É por onde é sucesso Meu mundo desabou Quando você me ligou Falando que encontrou Seu novo amor Eu tô sofrendo muito Foi curto o circuito Dentro do meu peito E me apagou Seu mundo desabou Quando você me ligou Falando que encontrou Seu novo amor Eu tô sofrendo muito Foi curto o circuito Dentro do meu peito E me apagou De repente ela pede pra voltar Meu coração é vagabundo Tá cansado de apanhar De repente ela pede pra voltar Meu coração é vagabundo Tá cansado de apanhar Tô nem aí Se aceito Sei que ninguém é perfeito Vamos viver desse jeito Não vou me importar Se amanhã não dá mais Ela pode partir Mas se depois resolver Eu estou aqui Tô nem aí Se aceito Sei que ninguém é perfeito Vamos viver desse jeito Não vou me importar Se amanhã não dá mais Ela pode partir Mas se depois resolver Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu acho que eu estou gostando de você De um araújo Vamos que vamos Eu acho que eu estou gostando de você De um araújo Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Eu vejo a história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz De olhar teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo no rosto Pra mim era tudo Tudo O que eu mais queria Mas como sempre o amor me deixa mudo Queria poder dizer Te quero Te amo Mas onde está você Quando eu Te chamo Queria poder dizer Te quero Te amo Pra onde está você Quando eu Te chamo Te chamo Aguenta coração Vambora Vambora Por quê? Por quê? Eu vejo a história Me diz qualquer coisa Mas fala Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz De olhar teus olhos De olhar teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo no rosto Pra mim era tudo Tudo O que eu mais queria Mas como sempre o amor me deixa mudo Queria poder dizer Te quero Te quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Alô Meus parceiros Autodravações E Leó das teclas Vambora De um araújo Sou Um amor passageiro Que tá passando Em sua vida Sou Uma saudade E nunca mais Será esquecida Se você quiser Me beija Agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me ame Agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais É L5 Bota a pressão Parceiro Eu vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser, ninguém agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser, ninguém agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser, ninguém agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser, ninguém agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Essa é a pegada mais gostosa do Brasil E essa vai para os bastões Apaixonador De um araújo A 100 milis.net Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Meu pensamento voa de encontrar o teu Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo Lá da emoção Mexer teu coração Salta comigo Ao que todo mundo vê Eu quero só você Eu quero Eu quero Só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontrar o teu Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo Lá da emoção Mexer teu coração Solta comigo Alto e todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero em fundo Lá da emoção Mexer teu coração Solta comigo Alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero Eu quero Eu quero Só você Eu quero E só você Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Obrigado.